Música Tabelo Cristiúma pela direita, bola levantada na área, saiu o Rafael, saiu o mal do gol Olha só, ainda para o Cristiúma, vem Barreto para a Divinida No bate e rebate, vem a Boleda, falhou o toque de Viseu, gol Gol, Cristiúma, Viseu Felipe Viseu abre o placar, uma falha incrível do Arboleda Primeiro o Rafael, saiu o mal do gol No bate e rebate, o Arboleda furou, furou feio, chutou a grama Furou no lance, aí sobrou para Viseu, fazer Cristiúma 1, São Paulo 0 Domina o Wellington Rato, vira o jogo, na direção do Calelli, já dentro da área, ajeitou para trás Para Lisieiro, chegou a bater, no gol Gol, laço, tricolor, Lisieiro Uma pintura de gol Wellington Rato virou o jogo para o Calelli, que tocou de cabeça para ele, Lisieiro Chega batendo firme de primeira E fazer um golaço aos 42 minutos do segundo tempo Tudo igual no finalzinho do jogo, São Paulo empata Cristiúma 1, São Paulo 1 Gol, 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 gol Obrigado.